Pedir bang eu faço em o... Boa Tô voltando ai Chegando, chegando hoje Nossa, não deu certo 2 vai voltar, voltou o MF 2 Tem 2 bang o amarelo Vou jogar pro bomb Relaxa, relaxa Lucas Relaxa Melhor cê ficar vivo do que... Tapete, tapete, tapete Tapete chuste Bom a B Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST E faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria Em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bónus Link na descrição do vídeo Gostei Paguei o Vidas Ah Tomou de cego Pimenta le Essa biadita é muito forte cara Vou espalmar a tira na evoke Tem coças Tem uns... É... É... Esqueci o nome dali 3D Menos 4 dentro da igreja Eu busco, eu busco Toca de 12, CT É brincadeira Socorro Tem mais um aqui pra ai Ah Eu vou na frente mais não mano Eu ouvi um barulho ai, não sei Eliminizado aqui que eu to puxando perfil Vou botar a A Vai com a C4 ai laranja Tô ligado Vamo ver se ele ta mole Ok Ai eu vou ver esse rapaz ele ta fortíssimo Ai o Lex começou hein O Lex já me deu uma bala dessa no round passado Ai Sabia que ele ia aparecer Tem arma no bomb ai O que ta leva? Cê ta quase vindo CT1 Vem ta pra mim, vem ta pra mim, vem ta pra mim aqui Vem ta pra mim, vai ta pra mim Ai, ai sim 71 Tem um carro Porra Morreu Mano, o cara quase matou cego M4 na xuxa 90 da beira Que outra É M4 play 5 5 Vem tá Nem 10 G1 G1 M4 Ar sociaux N2 T4 Mas E aí Ape aqui ó Mata ele, mata ele Tá meado, tá meado, tomou hs1 menos 80 na xuxa Mas 80 da xuxa O ross não miou esse cara Que? Você tirou contra esse cara Carguei Xuxa aí Camion Mais Tá vindo Hahahaha Ah não, não O cara cagou no tarot agora Tem um xuxa Mais um Corte Ai eu pisei F*** Pagou a bomb Paguei bomb Vira CT 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 Bug bomb é f*** Tá cover caxão, ai caxão 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 Ah O que você ta fazendo Deve ter ninguém não Lucas caxão cara Ajuda Oh meu deus Ajuda cara, pode ficar ai Lucas, pode ficar ai Tomou Tomou tag Tomou tag de alfa Abimata um de vida Último meado Ele foi pro piscina ou CT Piscina ou CT, tá banana não Zezão Terrorista Vai ser astrales Vai ser astrales Tá Nossa quase te matei Chileno Mano passei níper Ah é a nossa Peguei a Tem arca aqui, arco 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 Tem dois banana eu acho Então tem um arco Tá valendo um arco O arco ta limpo por enquanto Morreu já o cara do arco Peguei um banana Olha ai mano vai que o cara ta nois Enfiltrado Ah banana É cimento Ah o cara atira um dano velho É ele atira correndo Só vai mano matou 3B A plata ai Tem costa A costa já correndo ai de sub Dois eu acho que é dois Dois os dois os dois os dois Mano o laranja ta cheirado de droga Eu vi o maluco carregando Eu abri pensando que ele tava avançando Eu vi o maluco carregando e abri pensando que ele tava avançando Mas tinha dois os dois ó Boa F*** de belita igual um doente Porrada Porrada Nossa tomei hs prepare filha Tudo ai Tem um meio ai mano A parte F*** Moloto veio a arvore Vou bangar em Banguei uma Banguei uma lá dentro Moloto voa Os caras moloto voa avanças aqui Qual é o xuxa? Pode voltar Pode voltar Pedir bang eu faço em Boa Boa Tô voltando ai Chegando Chegando hoje Nossa não deu certo Dois vai voltar Voltou o mf Dois Pode ir pra belar Tem duas bang eu Amarelo Vou jogar pro bomb Colocar a vip Colocar a vip Relaxa Relaxa Lucas Relaxa Melhor cê ficar Vivo do que Tapete Tapete xuxa Bomb Plantar no cold Plantar no cold Aí ó Come caramba Pega a minha up Linda furador de quarentona Passou Passou TR Ah miado Menos 75 Tomou hs lá na caverna O cara se mata E é isso 75 caverna A caverna puxou chamando Tentando morrer banana não Que foi? Eu tô com um de vida Deploying flashbine Pode ser um miado Lucas Morreu miado Tem um aqui em cima comigo Mais um ultimo tapete Quer sair Miado Miado 85 Morreu Subiu no campanário Lucas Smokei em um tapete Mais um banana Cegão 46 deles só Mano batalha é nossa valoriza Peguei Tem um aqui comigo tá MF 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 é o campo Morreu MF 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 TX low Magda Tava pro campo, hein, Oxelengo Pode ir Nipper O cara é level 12, GC Aí, ó, level 12 Mata, mata Nossa, eu sei que você não ia matar, Hans Vou dar o Cortas aqui de novo Agora vou lá, agora vou lá Morre não, morre não Eu tava voltando, tomei Esse é o Cortas, eu vou meio 3 Smoker Peguei escuro, peguei tripla Plantando agora Ah, se eu pinei esse cara Morreu, morreu Outro tá bom, mano, outro tá pro bomb Não tava aparecido ali em banana Eu acho que é escuro, mano Escuro ou tripla, velho Escuro, escuro Não tem nada, o BT tem Tripla Ai, não é que você matou, Lucas Ai, estilo, cão Tem up de celular pequeno Eu tava jogando com ele agora Joguei umas 8 partidas com ele Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tá, não, é o outro É o Tarot Vai nunca sair vivo Tá, não, né A gente gosta Rapaziada, eu vou colar numa festinha aqui E eu vou quitar, valeu Festinha, pô Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Ship, raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right? I'm party